Música Bom, hoje é dia de festa, tá acontecendo aqui a inauguração do Major Beauty Club. Eu tô aqui ao lado da Juliana, que é uma das sócias. Vocês trouxeram essa franquia que já é sucesso no Brasil inteiro, agora pra Rio Preto, Juliana? Isso, uma franquia já com 10 anos, tá? Já por todo o Brasil, uma franquia que veio pra trazer realmente pra vocês essa questão da beleza, a naturalidade da mulher, a naturalidade do homem também. E essa franquia veio trazer tudo de melhor pra vocês, com muita qualidade, com muito amor, por todos vocês. O carro-chefe aqui é a depilação, né? Isso, é a depilação. Nós trabalhamos com depilação a cera e depilação a laser também. Masculina e feminina? Masculina e feminina. Isso, muito importante. Isso, muito importante, porque aqui a gente já viu que os homens gostam de se cuidar. E, assim, eles realmente vêm pra cuidar do corpo, cuidar da cabeça deles também e ver todo o diferencial. Que a nossa cera é maravilhosa. Ela vem com mel e camomila, é uma cera morninha, própria pra pele e ainda vem aquela questão, assim, de que você sente menos dor. Então, só vindo pra conhecer mesmo e ver que a gente tem todo um diferencial. Ó, Juliana, o primeiro diferencial que eu percebi é que você tem 5 salas de depilação. Isso eu nunca vi em lugar nenhum. Você tem sempre, às vezes você quer depilar correndo e não acha horário. Aqui você tem 5 salas, quer dizer, vai ter sempre uma depiladora que pode te atender, né? A nossa depilação é expressa, gente. É sem hora marcada. Então, você vai vir, vai fazer ali, ó, a sua ficha na recepção. E, em pouco tempo, a depiladora já vem te buscar. Então, a nossa depilação com cera é sem horário marcado. E a depilação a laser, aí tem que ser horário marcado. Sim, a depilação a laser é com horário marcado, a gente agendado, a gente faz o laser day. Bom, e tem outros serviços aqui, estética facial, estética corporal, manicure. Manicure, nós temos também a questão botox, tá? Que a gente vai ter também na nossa unidade. E nós estamos já fechando também uma parceria com podologia também. Então, a gente ainda vai vir com esse diferencial também pra Rio Preto. E pra fazer estética e pra fazer unha, tem que marcar ou expressa? A unha, a estética, é tudo por agendamento. O espaço tá super lindo, super de bom gosto. Como é que a pessoa faz pra conhecer? A pessoa faz pra conhecer, vai vir aqui no Beato Mall. Ele fica pertinho do Plaza Shopping, ao lado da Beato Cafeteria, tá? E vem aqui nos conhecer. Nosso espaço fica bem na entrada do Beato Mall. Vem nos conhecer. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E Elib é a outra sócia proprietária aqui da casa. Vocês vieram de longe pra investir aqui em Rio Preto? Viemos, sim, de Brasília, né? Eu com minha outra sócia. O meu outro cunhado também já está morando aqui há quatro anos. Eu estou vindo com a minha família pra cá, pra Rio Preto. Eu gostei muito da cidade. Uma cidade muito aconchegante. Então, por que você escolheu Rio Preto com tanta cidade aconchegante que existe? Então, foi questão mesmo de praticidade, né? A minha cunhada já morava aqui, com o esposo. E aí eles vieram pra cá, a Juliana, com a proposta, a outra sócia. E aí eu acabei entrando depois na sociedade junto com eles. Bom, e vocês já tem todo um know-how, porque a Juliana já tem um lá em Brasília, né? Isso, não. Eu estou... A gente teve um treinamento com as meninas. Então, tem quase 60 dias que estamos treinando as depiladoras. Eu entrei nesse negócio sem saber muito. Sabia de depilação, sabia de... Como cliente, né? E aí nós treinamos. A major dá toda uma estrutura, né? A Juliana, a gente fez um centro de treinamento, né? Pra com tudo isso. Pra as meninas treinarem as nossas treinadoras. Nós temos uma técnica nossa. Somente nossa. Trabalhar a cera é exclusiva. E nós treinamos as nossas depiladoras. Leona, que dia que abre? De que dia, que dia? Abre de segunda a sábado, das 9 horas às 19 horas da noite. Inclusive no sábado? Inclusive no sábado. Nós temos um público muito eclético, né? As pessoas que trabalham no sábado até mais tarde ou final de meio de semana, que não tem tempo, porque trabalham o dia todo, sábados, estamos aqui prontos pra atendê-los. Então, vem visitar. Vem pra major. Vem pra major.